Fala moçada, tudo bem? Vamos a correção da questão número 14 do nosso simulado, vamos a ela? Então olha só, basicamente é uma função, ele dá uma função logarítmica, certo? Com algumas variáveis ali e pede apenas para você trabalhar com algumas situações. Por exemplo, no item número 1, ele sugere um H igual a 1840 metros e ele pergunta para você o seguinte, quando o H for 1840, a pressão será 76 milímetros de mercúrio. Então o que acontece? Substituindo ali o valorzinho do H pelo valor que ele deu, pensa um pouquinho, você vai fazer uma simples substituição, dada a função que ele te deu, daí repara lá, o número 1, você troca o H por 1840, que vai ser exatamente igual a função do outro lado, passa o 18400 dividindo, que vai ser 0,1, daí o que você tem? O logaritmo de 760 sobre p na base 10, sendo igual a 0,1. Aplica a definição de logaritmo, base eleva logaritmo igual ao antilogaritmo, você chega numa igualdade. Perceba que aquele p que está no denominador, você passa ele multiplicando e o valor 10 elevado a 0,1, você passa dividindo. Só que quando você faz a substituição trabalhando aquele 0,1 como radical, você chega num p igual a 760 dividido pela raiz décima de 10, que não é o valor que ele colocou na questão, então significa que o item 1 é falso, tudo bem? No item 2, observe lá, você vai apenas trocar o valor pelo qual ele pediu, daí você fica com p, vai ser igual a 18840, igual a, não é igual não, perdão, 18840 que multiplica o logaritmo de 100. Lembrando que o logaritmo de 100 na base 10, ele vale 2, multiplicando pelo valor você tem 36.800. No item 3, vamos a ela, o que que acontece? Você tem a função, perceba o que ele quer que você faça, que você isole aquele p que está na fração do antilogaritmo. Então o que a gente faz? Pega o 18.400, passa ele dividindo, ficamos com uma igualdade, aplicamos a definição de logaritmo, base elevada ao logaritmo igual ao antilogaritmo. Observe o que que você tem, você tem 10 elevado a h sobre 18.400, igual a 760 sobre p. O que que acontece? Se você aplicar uma simples propriedadezinha, você inverte aquele 760 sobre p, basta você colocar um sinal negativo na tua potência, certo? Fazendo isso, você isola o p como sendo 760 vezes 10 elevado a menos h sobre 18.400, que é a afirmação que ele coloca como verdadeira. Então nós ficamos apenas com a 2 e a 3 como questões verdadeiras dessa questão.